12 horas e 27 minutos meu deus o meu deus 11 e 27 baixo chuto mas pra onde amor em amor vai amor pra lá vai o meu jesus já me deixa nervosa esse menino já posso ir pode né vai de novo não 11 horas e 27 minutos a gente tem o nosso agora premiado de hoje reverso 92 o seu jeito reverso de ser tem ganhador de ontem aqui no nosso agora premiado ontem quem ganhou foi a eri suelen lado nova conquista muito obrigada ingrid você é muito pontual tá dizendo aqui pra mim o nome né daqui a eri suelen lado nova conquista ganhou um bolo da vovó teresa na realidade foi uma torta que foi a torta de morango lá da vovó teresa do bolo da vovó teresa um grande beijo pro seu san luciano e um grande beijo pra verônica comeram esse bolo todo mandaram fotos porque aqui a condição pra poder não mandar nenhuma foto eri suelen você tchau meninos da tecnologia tchau meninos da tecnologia pronto tchau beleza ó então indo já parou de chover e só tô saindo porque parou de chover porque não pode molhar aqueles equipamentos não em olha só quando vocês receberem um bolo daqui da nossa vovó teresa o bolo da vovó teresa manda a foto comendo que como a gente não conta que a gente tem que entregar né o bolo a gente fica alegre quando recebe a foto então é isso aí se você está assistindo o programa manda foto da hora que você comer o bolo tá bom hoje tem reverso 92 quando eu ligar quando você não vai dizer alô você vai dizer reverso 92 o seu jeito reverso de ser são 100 reais são 100 reais aqui o nosso vale compras com toda a assessoria da lenny nascimento um grande beijo que a lenny nascimento vende pra homem pra mulher então você menino ou você menina pode participar do nosso agora premiado de hoje olha só gente 11 horas e 29 minutos eu já disse pra você que o programa da comunidade são muitas flores no nosso caminho mas também tem muitos espinhos a gente vai trazer informações de trânsito hoje teve um acidente muito sério lá no no início da rua recife com três vítimas três pessoas não houve óbitos mas a gente vai trazer detalhes pra você que acompanha do programa da comunidade desse acidente que teve três vítimas fred rocha foi lá acompanhar e vai trazer pra gente aqui na tela do programa fred o acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã aqui na avenida mario ipiranga um pouco antes do viaduto ayrton senna envolveu este carro branco um outro carro que ainda não foi identificado que segundo testemunhas foi quem fechou este veículo branco e duas pessoas que estavam passando aqui na calçada quem tem mais informações sobre o acidente é o tenente do corpo de bombeiros janderson lopes o que foi que vocês ficaram sabendo assim que chegaram aqui qual foi a situação que vocês encontraram é várias testemunhas indicam que o veículo tipo prisma foi fechado por um veículo fiat prata e que pela velocidade com que ele vinha ele acabou atingindo dois pedestres que estavam aqui em deslocamento e também acabou atingindo esse posto aqui dessa guarita é a força foi suficiente para que ele atingido e voltasse um pouco é uma das pessoas corretida na frente do veículo e outra foi foi lançada para longe as três pessoas tanto a motorista quanto o homem que ficou preso foi corretido quanto outro atingido foram conduzidos pelo samu ao hospital e vocês foram chamados porque uma pessoa ficou aqui presa na frente do veículo exatamente aí poderia existir um pouco mais de dificuldade de retirá-la mas rapidamente foram foi foi feita retirada sem sem maiores dificuldades entendente muito obrigado pelas suas informações observa que a frente do veículo aqui ficou bastante danificada por conta deste acidente os nomes foram divulgados aqui o leonardo amorim ferraz de 21 anos foi a pessoa que ficou presa aqui na frente do veículo que na verdade foi atingido em cheio pelo carro a outra vítima uma mulher que passava aqui também pelo local no momento do acidente foi identificada apenas como ana e também foi levada ao hospital e pronto-socorro 21 de agosto a pessoa que dirigiu o carro uma mulher erina da silva de 28 anos ela também já foi atendida pelo samu ainda não há maiores informações sobre o estado de saúde das vítimas fred rocha para o agora muito obrigada fred rocha minha gente mais uma vez aquela velha história as leis de trânsito não estão aí para pegar no pé de ninguém para perrear o juízo de ninguém ou para perseguir ninguém as leis de trânsito e consequentemente as multas elas só existem para que nós possamos ter um trânsito pacífico um trânsito que garanta a vida e não um trânsito que traga morte quando as leis de trânsito são estabelecidas e determinam que você tem obrigação de usar o cinto de segurança que você tem limite de velocidade para andar em determinadas vias da nossa cidade quando as leis de trânsito estão aí para dizer para você que está aí condutor você que é condutor seja de carro seja de moto até de bicicleta você também precisa saber um pouquinho da lei de trânsito e essas leis de trânsito exigem que você mantenha uma velocidade de sinal quando você for mudar de faixa essa lei existe para poder garantir a nossa integridade física a integridade física de quem é condutor e eu tô dizendo aqui porque eu também sou condutora e a integridade física de quem está andando na rua porque ao contrário do que acontece com quem é condutor nós temos hoje uma série de itens que vem de série do veículo o que quero dizer com série são itens obrigatórios como os airbags que estão aí para defender o condutor e aí eu te pergunto quem é que vai defender o pedestre os dois que estavam andando aqui na rua como a gente trouxe aqui inclusive até o tufo de cabelo da mulher aqui no chão tamanha a violência do acidente quem é que defende o pedestre me diz quem defende o pedestre é a lei de trânsito são as leis que são estabelecidas para poder garantir que os pedestres tenham a segurança de que um carro desgovernado não vai sair do meio da rua e pegar o pobre do pedestre lá na calçada é para isso que tem a lei de trânsito minha gente agora o que a gente está acompanhando aqui olha aqui a situação que ficou o carro olha a situação que ficou esse veículo deplorável o homem ficou preso nessa ferragem gente o homem ficou preso na frente do carro olha só que situação porque veio um fiat uno que fechou o outro carro e tem um monte de testemunho e tem as câmeras do siops também atenção condutor desse fiat volta aqui para mim cristo atenção condutor desse fiat tem câmera do siops ali na recife meu cabra meu velho tem câmera do siops ali sabe que vai acontecer vão descobrir qual foi o carro que prendeu o prisma responsabilidade esse é o nome essa é a palavra tá pensando na realidade exatamente a igreja está me corrigindo na realidade na realidade não estamos falando de responsabilidade estamos falando de responsabilidade e responsabilidade porque o caboclo acha que pode dirigir um carro como melhor lhe convém causa o atropelamento de duas pessoas fere o condutor do outro carro que estava ali na mesma via que ele estava sendo que ele estava conduzindo o carro dele e acha que vai ficar por isso mesmo não vai tenho certeza que as investigações vão chegar e vai chegar as investigações vão concluir quem foi a responsa de quem foi a responsabilidade e esse homem desse prisma mulher ou quem quer que esteja estivesse conduzindo esse prisma vai ser chamado para poder esclarecer a responsabilidade desse acidente não a irresponsabilidade como disse a o fato é que a gente vai acompanhar obviamente o estado de saúde dessas três pessoas e torcer para que tudo fique bem para que eles fiquem bem e outras informações você vai acompanhar logo mais às 6 e 15 da noite no nosso jornal em tempo 11 horas e 35 minutos vamos mudar de assunto né solta a musiquinha aí mais suave ricardinho a gente dá uma maneirada aqui na notícia né dá uma amenizada nessa notícia que a gente assim mesmo vai ter que trazer notícia é notícia severa notícia triste notícia com espinhos mas também tem flores no nosso caminho como essas flores que o rui tá mostrando aqui ó também tem flores no nosso caminho e tem dica dica espetacular pra você que tem do outro lado vem aqui comigo olha só gente essa conversa é pra você que já fez dieta emagreceu perdeu aqueles quilinhos a mais que estavam te deixando sem dormir só que ficaram as celulites né dê adeus as celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imekap Celute veja aí esse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imekap Celute eu sempre fui muito vaidosa sempre gostei de cuidar da minha saúde mas chega uma hora que é inevitável começa a aparecer algumas celulites enfim eu comecei a ficar muito preocupada parei com a minha rotina foi quando eu conheci o Imekap Celute comecei a tomar as cápsulas e passar o creme e depois de mais ou menos um mês e meio eu comecei a ver resultado então eu tô gostando bastante viu só Imekap Celute funciona mesmo Imekap Celute é completo é o único a unir cápsulas e creme o creme age nas celulites mais resistentes diminuindo o aspecto casca de laranja já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele quebrando as moléculas de gordura e eliminando as celulites estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imekap Celute comprove você também Imekap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem agora se lhe oferecerem outro produto diga não não aceite troca de farmácia mas não troca de produto Imekap Celute tem a garantia de qualidade Divicon Pharma que Divicon Pharma é tudo de bom porque traz toda a tecnologia que você precisa em cosméticos para poder ficar show de bola muito gata tá? é o Imekap Celute vamos lá gente você que pratica esporte você que usa Imekap Celute mas não deixa o esporte na mão e tem muito esporte hoje nós vamos agora começar você tá magro hein meu filho que número é essa calça? fala aí 48 48 começaste com quanto? 54 você sabe que o Emí Fadu como ele continua emagrecendo ele não tá comprando roupa ele tá usando a roupa da mulher e aí não é não né ele fica chateado ele não conhece a eleitorado dele tu acha que eu vou deixar passar Emí? isso é uma calça skinny dá um bum aí na calça dá uma pan como é o nome do negócio? abre aí abre essa tela aí Rui essa calça é uma calça skinny que doido da mulher dele tamanho 48 porque ele não quer comprar roupa toma vergonha vai comprar uma roupa 48 pra te bag uma calça fica ligado porque tá no ar o quadro pódio Olá muito bom dia no ar o quadro pódio falando tudo de esporte aqui em Manaus nesse momento 11 horas 39 minutos a gente vai falar de futebol mais uma rodada a nona rodada do campeonato amazonense teve o jogo aí o nacional se mantém na liderança do baresão com mais uma vitória desta vez frente ao nacional borbense a gente vai conferir agora o jogo começou com os dois times se estudando o nacional borbense atacava o nacional do amazonas que ficava na defensiva mas o nasa partia para cima depois de uma marcação de falta perigosa o camisa 6 quase marca o primeiro gol para o time o time borbense que precisava sair da lanterna no campeonato trabalhou também nas jogadas ensaiadas depois de um cruzamento ele o capitão francisco hércules consegue marcar o primeiro gol do nasa de cabeça aos 40 minutos o raiulson camisa 10 recebe a bola bate de fora da área chute em direção ao gol e marca mais um para o nasa 2 a 0 o primeiro tempo ficou assim nacional 2 nacional borbense 0 o segundo tempo começou na chance do time borbense virar o jogo mas o azulão partia para cima em vários momentos do jogo o borbense teve chance de gol mas quem disse que o nasa deixava nos 16 minutos do segundo tempo depois de uma cobrança de falta o carlinhos camisa 8 aproveitou a bola e marcou o terceiro gol para o nacional é o borbense não estava com muita sorte sem gol e ainda teve a expulsão do josé guilherme na cobrança de falta colocando dentro da área o rogério januário marca o quarto gol para o nacional mesmo com substituições não teve jeito para o nacional borbense o nacional do amazonas em um belo contra-ataque luiz marca mais um 5 a 0 fim do jogo nacional do amazonas 5 borbense 0 realizamos um bom jogo jogamos muito bem e graças a deus saímos com a vitória que nós estamos precisando a gente trabalhou bem a bola o professor pediu para a gente tocar a bola sabia da dificuldade do jogo mas a gente teve a liberdade de fazer esses 5 gols graças a deus para ajudar a equipe e continuar na tabela aí muito bem a nona rodada do campeonato amazonense o baresão aí uma super vitória do nacional né os dois nacionais se enfrentaram a gente vai conferir agora a tabela né como ficou a classificação do baresão depois da nona rodada o cristo vai colocar exatamente nacional a frente com 19 pontos seguido ali na cola com a diferença apenas pelo saldo de gols o fast com 19 princesa do solimões na terceira posição com 16 e o são raimundo com 9 pontos fechando os 4 que passariam para a próxima fase já é o continuando a tabela já é o é o mundo por 3 a 0 e o nacional 5 a 0 frente ao nacional borbense esse então foi o resultado da nona rodada do amazonense do baresão a gente vai falar agora de lutas de judô e tivemos aí olha uma o campeonato brasileiro sênior lá na baía em lauro de freitas e tivemos excelentes resultados dos amazonenses a gente vai conferir agora o amazonas entrou para a história pela primeira vez uma delegação voltou para a cidade com cinco medalhas de uma edição do campeonato brasileiro senhor de judô tudo aconteceu no dia 24 e 25 de setembro na baía onde judocas do estado conquistaram um ouro prata e três bronzes uma delas é a carolina hernandes campeã da categoria ligeiro até 48 quilos na disputa do ouro a atleta do amazonas superou natalia é maciel de santa catarina esse foi o segundo título brasileiro dela que já tinha vencido em 2015 muito legal assim poder representar o amazonas é um estado muito bom assim poder trazer mais esse título inédito né que é o bicampeonato brasileiro sênior pra cá você foi a primeira eu fui a primeira ano passado tinha conseguido também e esse ano de novo então tem um gostinho maior né sua mãe fica orgulhosa ela mora no sul e vem paparicar a filhona e ela hoje fazendo história aqui né ela é bicampea brasileira sênior pra quem acompanha o judô pra quem acompanha e sabe da importância dessa competição o orgulho que eu sinto dela é muito grande já o rafael barbosa trouxe bronze na categoria ligeiro 60 quilos ele pertence a uma família tradicional de judocas aqui do amazonas e a preparação para o campeonato foi intensa eu vi as chaves um dia antes da luta e eu vi que eu ia ter lutas muito muito duras e com representante de seleção aí eu foquei e falei não vou dar meu máximo e eu consegui um bronze um ótimo excelente resultado o esposo de caroline e irmão de rafael se orgulha da vitória dos atletas além de orgulhoso é que eu posso dizer não tem na verdade não tem explicação pra pra dar pra esse sentimento são atletas formidáveis são atletas que treinam desde criança a minha esposa carol ela não é a primeira vez que ela é campeã brasileira já são três vezes rafael também de número de resultados expressivos e eles já se preparam para o futuro para a seletiva olímpica o primeiro degrau depois das olimpíadas né do rio de janeiro foi esse o brasileiro pra 2020 pra poder ir pra toque 2020 e na semana que vem vai ter o troféu brasil de judô eu espero estar entre os melhores também de novo pra poder ser chamado numa seletiva olímpica competir agora o troféu brasil também semana que vem espero trazer mais esse título pro amazonas e logo depois treinar duro e muito duro pra seletiva olímpica aí muito bem o judô amazonense mostrando realmente resultado e olha só eles vieram aqui hoje né os três que participaram aí ó da direita pra esquerda o rafael barbosa a rafaela e aqui ao lado a campeã caroline sejam bem vindos ao pódio tá certo eu queria que vocês falasse pra gente como é que foi começando pelo rafael como é que foi essa disputa lá você já falou bastante na matéria mas fala ao vivo aqui pra gente como é que foi a emoção de trazer essa medalha de bronze que é um fato histórico né todos os esportistas amazonenses estão comentando esse fato histórico pro judô amazonense rafael é um campeonato brasileiro é uma competição muito difícil nível muito alto da competição tinha pessoas de seleção b seleção c e a competição é dividida em três partes sábado de manhã sábado de tarde e domingo de manhã e as cinco medalhas do amazonas vieram tudo pela parte da manhã todos os estados ficaram assim perplexos com o nosso resultado que foram cinco medalhas um ouro uma prata e três bronze e foi muito bom pra amazonas fez história tá certo eu vou pular aqui da rafaela pra caroline que ganhou né na sua categoria como é que foi a disputa a dificuldade né as chaves como é que foi e com a sua adversária lá como é que foi essa luta e como é que foram as outras lutas bom foi uma competição bem difícil mas eu tinha estudado bem meus adversários ano passado também eu me tornei campeã e ter mais esse bicampeonato e trazer esse título pro amazonas é bem gratificante e ainda mais pra nossa família né que é uma família tradicional no mundo da luta ela tem essa cara de calminha na massa assim mas quando o juiz inicia que é o rajme né sim quando ele inicia com o rajme você vai pra cima e acaba toda essa meiguice né caroline na hora do rajme é uma guerra lá a gente tem que se matar e que vença melhor tá se matar né ou então matar o adversário né tá certo deixa eu falar agora com a rafaela ela não participou devido a uma lesão né rafaela mas você tá cotada inclusive pra seletiva da olimpíada né a próxima olimpíada em 2020 conta pra gente como é que tá essa preparação rafaela vim de uma cirurgia no ombro esquerdo tô me recuperando muito bem já sou seleção principal já tô cotada pra pra toque 2020 pra próxima seletiva e tô bastante confiante acreditando bastante no meu trabalho também na minha família que tá sempre disposta a me apoiar nos meus patrocinadores e sempre fé foco que se deus quiser vou ganhar de novo e toque 2020 vou tá lá como principal tá certo é queria falar com o rafael sobre a academia vamos falar um pouquinho da academia né do papai do professor antonio barbosa como é que é desenvolvido o trabalho onde fica academia os horários a gente trabalha é um projeto social de trabalhar com crianças carentes e eu sou professor a rafaela professor a carolina é professora também a gente trabalha com crianças que não tem não tem condições de pagar uma academia a gente trabalha para o grau de criminalidade de de violência em manausa é muito grande a gente trabalha com essas crianças para poder amenizar mais esse papel que seria do estado né e a gente faz por conta própria certo maravilha é rafaela o nível do judô feminino é alto não é muito competitivo como é que está esse nível em relação à tua preparação já avisando toque 2020 bom nível altíssimo tanto que nas olimpíadas tivemos muitas muitas medalhas inclusive do feminino é acredito sim que estou entre as melhores e sou uma das melhores tanto que seletiva passada aí eu fui a campeã e tenho convicção de que é seletiva que vai ser em janeiro agora próxima seletiva e você eu a melhor você campeã de novo não vai ser uma lesão nenhuma cirurgia que vai me tirar dessa desse desse lugar mais alto tá certo olha eu queria agradecer a presença de vocês aqui eu pode desejar boa sorte e que você traga a medalha traga a vaga para ir para as olimpíadas e eles também se inspirem você visto que vocês dois são irmãos e tá tudo em família aqui né graças a deus queria mandar um abraço também para o professor antônio barbosa né que facilitou para a gente essa entrevista e que também desenvolve esse trabalho fantástico né o trabalho social no esporte a gente vai ficar por aqui a gente vai para o intervalo mas antes eu queria que o crise abrisse ali no carlinhos para a gente fazer a saudação do judô né para finalizar tá certo um bom dia para você o Obrigado.